Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante para quem pensa em sair do país. Um assunto que vem se tornando cada vez mais difícil, polêmico, com uma série de informações, ao meu ver, equivocadas e que eu acho que pode afetar vocês. Vamos falar sobre o planejamento familiar pré-imigratório. Ou seja, você que pensa em sair do Brasil para ir para qualquer lugar do mundo, eu conversei com muitas pessoas em diversos lugares. Conversei com um amigo meu que está em Sydney, na Austrália. Conversei com dois amigos meus em Portugal, um em Lisboa, um em Sintra. Conversei com um amigão meu que mora em Toledo, na Espanha. Conversei com dois amigos meus que moram em Londres. Conversei com outro amigo meu que mora na cidade do México. Ou seja, são pontos totalmente distintos. Foram conversas em que eu gravei para justamente a gente ter informação e comparar uma coisa com a outra, porque senão, às vezes, a gente esquece. Eu vou trazer isso para vocês agora. Vamos lá. Você que tem um filho, muitas vezes, quem está fora, consegue enxergar a situação de uma forma mais fria. Eu passei por isso. Na época, eu não enxergava muitas coisas do que eu vejo hoje. E eu vou passar algumas dicas para vocês. Primeiro de tudo, quando você pensa em sair com o seu filho, a idade da criança. Eu percebi, e essas pessoas também, que até os 10 anos de idade, a absorção de uma segunda língua é muito rápida. Muito rápida mesmo. Eu tenho certeza que você vai se surpreender se o seu filho for para qualquer um desses países e for para uma escola. Vocês vão ver que ele vai absorver muito rápido. Eu, particularmente, gosto muito do esporte. Eu acho que a aprendizagem lúdica é muito mais simples e muito mais fácil. Você pegar uma criança, colocar ela na escola e achar que essa criança vai absorver tudo lá num tempo muito rápido, talvez seja um equívoco. Tenta conciliar uma coisa com outra. Uma brincadeira, um esporte que essa criança goste, uma atividade física que essa criança goste, junto com a escola, vai trazer muito, muito, muito conhecimento para ela. Ela vai absorver muito rápido. Eu já cheguei a ver crianças se adaptando perfeitamente em três meses. Ficou fluente em três meses na língua daquele país? Não. Mas ela se comunicava de uma forma muito eficiente. Ela conseguia se fazer entendida e ela conseguia compreender grande parte daquilo que era dito para ela. Então, eu acho que você deve pensar bastante nessa questão do esporte. Dos 12 anos até os 14, é normal a criança ter uma introspecção maior. A gente vê bastante isso. A criança fica um pouco mais tímida, começa a ter aquela diferença entre os meninos e as meninas, começa a ter aquele interesse pelos meninos e pelas meninas, começa a ter aquela brincadeirinha de namorinho, andar de mão dada, alguma coisa nesse sentido. Em alguns casos, até um pouco mais do que isso. Mas a gente começa a perceber que isso afasta e, ao mesmo tempo, aproxima. Se a criança não tem a fluência na língua, ela acaba, sim, tendo aí uma... Ela se sentindo um pouquinho deslocada. Então, se a criança está pensando em sair do país, a criança não, os pais, e a criança tem aí entre 10 e 14 anos, eu sugiro que antes de imigrar, ela faça aí pelo menos uns 3, 4 meses de um curso intensivo. Intensivo que eu digo é intensivo mesmo, é diário. Pelo menos 1 hora e meia, 2 horas por dia, todos os dias, em segunda a sexta, para preparar essa criança. Ah, mas é muito caro, Daniel. Não, muito caro vai ficar consertar isso depois com o psicólogo. Então, eu sugiro a vocês, comecem a acostumar as crianças. Na minha opinião, eu acho que desde que a criança nasce, ela deve se acostumar com uma segunda língua. Foi assim comigo, foi assim com o meu filho, foi assim com muitas pessoas que eu conheço. Mas se eventualmente a criança não teve essa oportunidade de ter esse contato, é uma boa oportunidade para você pensar. Acima dos 14 anos, a gente percebe uma facilidade muito grande. Uma dificuldade no começo, para se adaptar à língua, e uma facilidade imensa depois. Porque aí eles começam a se socializar, ele começa a ter a possibilidade de dirigir, ele começa a querer sair com os amigos, ele começa a querer entender como funcionam as festinhas, as reuniões de grupo, os estudos em grupo, a escola, os amigos do condomínio, da comunidade. Então, isso acaba atraindo demais esse jovem nessa idade. Certo? Segunda coisa que eu acho que é importante você pensar, como que você vai viver? Como que você vai sobreviver? O que vocês têm hoje no Brasil é suficiente para manter vocês eternamente, para o resto da vida, num outro país? Não. Então, precisa pensar em alguma coisa que vai gerar renda na moeda local. Se a moeda local for menor do que o real brasileiro, com certeza absoluta, você está numa situação de conforto que vai viver muito bem. Se o real for menor do que a moeda local, como o dólar, o euro, a libra, com certeza absoluta, você vai acabar fazendo uma conversão de quatro, às vezes cinco, às vezes até mais, dependendo do lugar, você vai fazer uma conversão muito maior, o dinheiro acaba se desvalorizando, consequentemente, aquilo que você tem, que parece uma quantidade alta, ela vai simplesmente desaparecer. Então, você precisa pensar numa estrutura de um negócio que vai te dar uma renda naquele determinado lugar. Seja uma renda ativa, onde você monta um negócio seu, pelo amor de Deus, vamos fazer um estudo antes de fazer, antes de ir colocando dinheiro em coisas que as pessoas acham que podem funcionar para você e que nem sempre elas são funcionais para você, ou ir usar uma outra palavra, dizendo direcionadas, mas não é. Às vezes pode ser direcionado e não funcional. Então, vamos estudar direitinho antes de colocar dinheiro em alguns lugares para ver se realmente aquilo ali vai trazer um resultado, pelo menos tem a expectativa de se trazer um resultado positivo. Nunca nada na vida é 100% garantido, mas pelo menos você tenta minimizar a possibilidade de dar um tiro errado numa determinada situação. Certo? Terceiro ponto, e eu acho que é o mais importante, a estruturação familiar. Você conversar muito abertamente com a sua família. Eu já falei em diversos vídeos, e eu tenho insistido bastante porque eu tenho visto muitas coisas dando erradas por causa disso. Os pais tendem a colocar para as crianças uma imagem muito lúdica, onde você vai morar perto da Disney, ou você vai morar na praia, ou você vai morar em Portugal, onde as pessoas falam a sua língua, o que também não é verdade. Você vai ter um monte de amigos, tudo vai ser maravilhoso, a nossa nova vida vai ser muito mais tranquila, e o lugar é muito melhor. E às vezes não é. Porque se você sair, por exemplo, de São Paulo, uma grande capital, uma das maiores metrópoles do mundo, você sai de São Paulo, pega uma criança que está acostumada com aquele agito todo, e leva essa criança para uma cidade do interior de Portugal, essa criança vai sentir um impacto. porque a cultura é diferente, o ritmo é diferente, a vibração das crianças na idade dela é diferente. Ela está acostumada com o agito, na hora que ela chegar lá, ela começar a perceber que as coisas não andam no mesmo ritmo dela, pode ser que ela sinta um baque. E se você não tiver preparado essa criança para isso, ela vai sentir. Muitas vezes, eu já vi acontecer, nós vamos morar do lado do Mickey, a gente vai morar pertinho da Disney, a gente vai estar lá o tempo inteiro. O que a criança imagina? Não vai ter mais escola, não vai ter mais responsabilidade, não vai ter mais feira de ciências, vai ter o Mickey todos os dias. E ela vai começar a imaginar a situação maravilhosa do Mickey todos os dias, tendo ali almoço e jantar com ela na casa dela, e quando ela chegar, ela se deparar com a realidade de que não é bem assim, que ela tem que ir para a escola, ela tem responsabilidade, o horário da escola dela não vai ser mais das 8h ao meio-dia, vai ser das 7h30 às 3h da tarde, então ela vai começar a sentir que tudo aquilo que tinha criado de expectativa foi uma grande frustração para ela e isso vai trazer essa criança para uma situação um pouco mais desconfortável do que já é uma mudança. Qualquer mudança é desconfortável, qualquer mudança na vida da gente é desconfortável, imagina uma mudança de país, uma mudança de emprego, uma mudança de negócio, uma mudança de moeda, uma mudança de comunidade, uma mudança de cultura, tudo isso já gera desconforto e esse desconforto precisa sim ser minimizado com um planejamento, uma estrutura e tomando um pouco de cuidado com algumas situações. Eu confesso para vocês que há muitos anos atrás se eu tivesse algumas informações que eu tenho hoje, eu teria feito algumas coisas diferentes. Aprendi bastante, tento passar um pouquinho daquilo que eu aprendi nos meus vídeos, quer dizer que tudo perfeito é o senhor da verdade, de forma alguma. Tenho certeza que eu vou aprender muito mais daqui 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos eu vou ter muito mais informação do que eu tenho hoje, mas hoje, sinceramente, eu digo a vocês que esses três pontos são os três pontos que eu tenho visto, que eu vivi e que eu tenho visto que, infelizmente, às vezes as pessoas erram e acabam passando por algumas situações que podiam ter evitado em qualquer lugar do mundo. Tá bom? Gente, quero agradecer a vocês, de novo dizendo, vejam os novos vídeos, a gente está tentando fazer de uma forma extremamente técnica com edições diferentes, uma coisa mais profissional, não quero mais fazer vídeo diário ou 2, 3, 4 semanais, não é essa a intenção do canal, não quero gerar conteúdo, criar conteúdo sem ter o que falar com vocês, quero falar de uma forma diferente, quero falar de uma forma espontânea, ter um cenário diferente, uma coisa diferente em cada uma dessas gravações, espero que vocês gostem para que eu também possa criar um outro canal mais pessoal, mais espontâneo, menos técnico e de uma forma assim, mais mostrar algumas outras coisas que às vezes pode ser interessante para vocês também. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.